do futebol pra trazer atletas e potencializar a carreira deles. Pedro. Antes da gente passar pra parte mais da resenha, saber das histórias da carreira, queria saber hoje, nessa nova função, Rodrigo, como é que você tá vendo o cenário local aqui do futebol potiguar? A gente fala muito de contratações duvidosas durante a temporada, tanto de ABC quanto de América, que são... 70 do ABC, né? É, por aí, né? Gira em torno disso. Como é que você tem visto esse cenário? Qual é o tipo de captação que os clubes daqui estão fazendo? Você tá por dentro disso? Como é que você tá enxergando isso, como empresário agora? Sim, realmente é até complicado, né? A situação que se encontra o futebol do Rio Grande do Norte. A gente até tentou também viabilizar algumas parcerias com a ABC e com a América pra tentar ajudar no que for preciso. Realmente, a gestão no futebol é algo muito complicado, né? Os clubes erram bastante na contratação, né? Você falou em 70 contratações no ano. É um número exacerbado, né? Pra um clube que não tem a disponibilidade de tantos recursos assim, né? Não é um clube como Palmeiras, como Botafogo, que pode se dar o luxo de ter tantos jogadores assim. E não alcançar o resultado necessário, né? O ABC e o América, pela estrutura que tem, pela história que tem, pela camisa que tem, torcida que tem, deveria estar em melhores condições, né? No mínimo, uma Série B ali, né? Vendo exemplos de outros clubes como existe aqui no próprio Nordeste, né? Um Fortaleza da Vida, né? Que agora já briga no cenário nacional como uma grande força, né? Talvez ali, uma oitava força e já brigando por título, libertadores. Então, são modelos que a gente deveria seguir aqui. Potencializar o nosso estado, porque também, tendo melhores competições, tendo um nível mais alto, a gente vai produzir jogadores melhores, né? Jogadores que estão acostumados a disputar grandes campeonatos. Então, a gente acaba perdendo muito, realmente, para a Sui Sudeste, porque é para onde que o atleta tem que se mudar, para se ele quiser disputar e estar nas suas melhores condições, sendo vendido de uma forma que seja melhor para o clube, né? Então, a gente tem muito a potencializar aqui na área de futebol. Mas você acha que essa potencialidade, ela tem que ser feita nas categorias de base? Porque hoje, o que eu enxergo, pelo menos, é o seguinte. Os clubes pararam de produzir jovens talentos. Os poucos que aparecem são vendidos muito jovens. E aí, os clubes acabam pegando o que a gente sempre chama aqui, né, Itamar? Quando acaba a A2 do Campeonato Paulista, aí vem todo mundo para cá. De repente, não tem um bom desempenho. E aí, faz esse acúmulo de contratações. O caminho é a base? Olha, o caminho sempre foi a base, mas também uma boa gestão, né? O clube, estando na Série D e na Série C, complica muito mais, né? De repente, você pode ficar fora muito rápido e ter mais 4, 5 meses que você não vai jogar, né? Então, por isso que os atletas, na maioria das vezes, saem cedo aqui, realmente. Que é para ter um calendário cheio, que é para ter um clube onde você vai ter o ano inteiro pela frente, de grandes competições e de suporte e a sua valorização, visibilidade, a sua valorização vai ser muito maior. Então, realmente não tem como julgar o atleta que sai cedo, porque ele tem que buscar essa melhoria. Então, parte a partir do princípio que os clubes têm que fazer uma boa gestão para melhorar de série, para que possa ter campeonatos, né? Você pode jogar uma Série B contra um clube grande, o Santos da vida. Então, a visibilidade já é muito maior e, consequentemente, você vai ser muito mais valorizado do que disputando uma Série D, uma Série C. É bem desafiador, realmente, fazer essa parte do futebol aqui. O Rodriguinho foi ainda campeão estadual aqui pelo ABC duas vezes, né? Aquele time de 2007, você acho que entrou junto com o Alisson, né? Além das categorias de base. E você acabou indo... Claro, teve o seu sucesso no ABC, mas você começa a estourar mesmo ali no Bragantino e no América Mineiro. Entra um pouco disso, né, Rodrigo? Às vezes você precisa realmente sair daqui para dar esse up, de fato, na carreira, né? Exatamente, né? Como já aconteceram várias vezes, né? Vários exemplos, né? O próprio Alisson, que arrebentou aqui, né? Que fez quatro gols na final, que é o ídolo que é hoje. Ele teve também que, chegando lá, se provar mais uma vez, né? Apesar... Você jogou uma Série C aqui, quando você chega no Sul e Sudeste, você tem que se provar de novo. Você vai brigar pelo seu espaço, você vai tentar conquistar tudo de novo. Foi o que ele fez, né? Foi o que o Alisson fez. O meu caso foi um pouco diferente, apesar de ter sido campeão estadual aqui, ter feito em 2008, acho um excelente estadual. Acabei saindo só no final de 2009. E daí que a vida realmente, né? Para disputar um campeonato paulista, para brigar por posição, por ser conhecido no cenário nacional. E acho que no América Mineiro também foi uma... Foi uma grande visibilidade na minha carreira, onde me projetou para o cenário nacional, até chegar no Corinthians e poder realmente, né? Numa grande equipe, num clube de massa, né? Um dos maiores do Brasil, poder me mostrar e ser conhecido no cenário nacional. É só... É só... Falar... É só...